A matemática no Enem é uma disciplina onde tem que ter mais atenção. Até então, ela é feita no segundo momento, no segundo dia de prova das realizações do exame. E o que eu peço aos alunos é que se enfoque mais nos conteúdos específicos, onde envolve probabilidade, geometria, álgebra. Lembrando também que pode ser estudado a partir de materiais antigos do Enem. Sim, podem sim ser pesquisados na internet. Nós aqui temos um material estruturado, onde o governo federal proporciona aos alunos que temos simulados em todos os materiais estruturados, em todas as disciplinas. Em específico, falando da matemática, tem o conteúdo programático, tem o gabarito no material estruturado. Lembrando também que a matemática pode ser estudada através de um cronograma. Sim, os alunos específicos podem se organizar através dos conteúdos, de acordo com a ordem que ele quiser, só que não misturar tais conteúdos. E qual é o conteúdo que você dá mais ênfase nessa parte? O conteúdo específico que cai mais no Enem é a geometria, onde envolve figuras planas, áreas, perímetros. E qual é o recado que você deixa para os alunos que vão fazer esse Enem esse ano? Bom, o recado é que eu sempre pego no pé dos meus alunos, de modo que eles foquem bastante, não só na área da matemática, mas em todo o processo, que comecem a estudar desde cedo, né, assim para o Enem. Inclusive, tem alunos que já tem cinco, quatro anos tentando entrar numa universidade federal através do Enem, que é o caminho mais próximo.